O Ministério da Saúde vai ampliar a testagem da varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox, para todos os laboratórios públicos do país. Vamos saber os detalhes desse assunto ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, os kits para os diagnósticos produzidos pela Fiocruz já foram entregues para os estados e o Distrito Federal. No total, a testagem será feita nos 27 laboratórios centrais de saúde pública, além do laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fiocruz do Rio e do Amazonas, e ainda no Instituto Evandro Chagas, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Até então, os exames vinham sendo feitos em 15 laboratórios indicados, definidos pelo governo federal. Devem passar pelo teste todos os pacientes com suspeita da varíola dos macacos. Em caso positivo, o paciente deve ser mantido em isolamento até o desaparecimento e completa cicatrização de todas as lesões na pele. Inclusive, Mara, essas lesões são o principal sintoma da doença, além dos calafrios, fraqueza e dores de cabeça. Em setembro, o Ministério da Saúde determinou que os resultados de todos os testes diagnósticos devem ser comunicados, notificados em 24 horas. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Glauco. Obrigada. Obrigado. Obrigada.